Fala aí galera do canal, Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você pode excluir aquela pessoa chata que você não quer mais na sua foto. Vamos supor que você tirou uma foto com alguém que você não quer que essa pessoa esteja do seu lado, mas por algum motivo você quer apagar. Você vai baixar esse aplicativo aqui ó, chamado Meito, bem facinho de você achar ele aí na Play Store. Você vai selecionar a foto, vamos supor que fosse essa foto aqui no mar, tá você e seu ex ali. O que você vai fazer? Ah não, eu quero que a foto esteja só eu e eu não quero mais ele nessa foto. Você vai selecionar essa opção borracha, vai selecionar aqui onde a pessoa está, faz um desenhinho e num toque de mágica ela sumirá da foto e ficar só você ali ó, tá vendo? Que nem dá pra perceber que tinha alguém ali do lado. Então é esse aplicativo aqui que faz essa mágica, você não precisa de Photoshop nem nada, tá direto na palma da sua mão, beleza pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.